Não é passar pistola não, né? Não é passar pistola não, mas o RPG tá mandando. Mas é, o RPG tá ali, ó. Mas é RPG. Eu só não sei como que faz esse serviço aqui, porque eu não faço a mínima ideia. Ó, tem um Zé helicóptero ali, ó. Tem um avião lá, ó. Onde tem um Zé ali? Tem um avião atrás. Não, tem que ir ali no meio, ali, ó. Tem que ir ali no meio, ali, ó, acho. E pegar o RPG. Falou, Isaac. Ai, ai, ai. Já vai, moço. Já vai, moço. Será que tem como subir? Ah, é lá embaixo, cara. Ah, é isso que eu derrubei meu amigo, né? É lá embaixo. Ah, não, ah, caramba. Eu restaurei Goin' Games aqui. Ai, ai. Pode usar pistola. Cara, não, é dano na corrida, Tchê. Ah, não, é dano na corrida, Tchê. Tchê? Virou, virou, virou essa lixa. Virou na Ush agora? Por que é Ush? O que é Ush? O que é Ush falou isso? Tchê? Eu não... Vai no outro carro. Olha os caras lá, mano. Sai do meu time, velho. Sai do meu time. Figuei esse aqui, ó. Espera aí. Vai lá na frente, vai lá na frente. O RPG tá ali no vermelho. Falou. Oxi, oxi. O meu carrinho passou por cima dos canos aqui, mano. Duque é do meu time? Não, é não. Caralho, ah não, ah não, ah não. Como você é burro... Ó, tem uma paradinha aqui. Desculpe! Eita besta, mas que susto! Ó. Descer aqui, ó. Um bagunzinho. Descer aqui, ó. Na manhota. Ué, mano? Na maciotinha. Ah, eu não tenho manhã não, Amoreca. Eu vou descer daqui de cima. Caralho. Agora eu vou rampar, ó. Vou rampar aqui, velho. Ó. Meu Deus, cara. Ó, ó. Ó, ó. Que habilidade, hein? Que habilidade. No meu planeta. Ô, mas é um lixo nenhum. Um merce graçado, velho. Aqui rodou, rodou, pior. Ah, agora a gente vai descer, ó. Na moral, velho, moleque. Nossa, velho. Que dinheiro aqui, ó. Vai aqui na mãe. Eu não entendi. Me derrubaram aqui, ó. E aí, Tjapala. E aí, Tjapala. Tô aqui embaixo aqui, velho. Olha lá, olha lá. Rapazinha ali, ó. Ah, eu vou matar o TJ. Cai lá embaixo. Deu mole, facou a Jack. Caraca, velho. Quase que eu matava esse tal de TJ. Ixi. Boa. Deu não, deu não, deu não. Acabou, né? Acabou, acabou, acabou. Não, moleque. Tá vivo lá embaixo. Mas lá ele vai sair da OS. Como é que eu vou matar? Isso, eu vou morrer. O TJ tá aí. Moleque, eu tá aqui embaixo? Tá não. Boa. Você matou? Sim. Boa. Boa, moleque. Johnson. Agora a gente ganha. Eu saquei, mano. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Tt bilota milhão já aí. Vamos carinhão. Vamos carinhão. Sai essa moleque. Essa moleque. Calculando? Fazendo o cálculo? Cálculo perfeito. Ah, não deu. Que ódio, mano. Calma aí, vamos fazer um suicídio junto aqui, ó. Calma aí, calma aí. Bilo, bilo, bilo. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Eu dei mó volta ele achando que eu já tava. Cadê os caras? Cadê os caras? Tão tudo lá embaixo? Não sei. Ai, 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 ai. Tem gente usando pistola, Nath. Não usa pistola não, cara. O cara tá só um veneno, miado. Vai nascer, vai nascer. Bora, 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 bora. Vai do lado, bilo, calma, calma, calma. Vem, vem, vem. Ali, nasceu. Cadê os caras, mano? Subiu. Ó, Duque. Tão lá embaixo, cara. Tão lá embaixo. Fica aí, Lucão. Fica aí, Lucão. Fica como? Os tufos tão me matando. Ah, não. Tão me matando na pistolinha, cara. Blá de neve, velho. Vai morrer. Morri. É o outro capotando. Pronto. Opa, você veio. Eu vou te falar. É, eu explodiu. Como é que é? Oiii? Crazy now? Crazy escode? O que é? Ai! Matou, matou, matou. Odeio? Vai cair aí, viado. Vai cair aí, viado. Boa noite. Oi. Mandei ele. Não sei. Oi. Cadê? Cadê? Estou lhe respondendo, não sei. Morreu. Tá lá no fundo. Oxi. Se matou. Ah, moleque de ouço. Bora, vambora, vambora, vambora. Ô, Lucão, já sabe já, né? Sabia não. Tô ligado. Conhece já o procedimento aqui, da situação aqui, né? Tô ligado. Vai, vai, pega esses caras aí, pega esses caras aí, mano. Eita, caramba. Pega esses caras aí, pega esses caras aí, mano. Pega esses caras aí, ó. Eita, ei, 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 ei. Pronto, o E.T.zinho fez a parte dele. Fazer outra aqui, ó. Eita, ei, ei, ei. Ah, pô, jogou nós todo mundo. Jogou, põe todo mundo lá pra dentro, lá. Pega o carro. Todo mundo morreu. Acabou. Ai, cara. Vambora, TG. Aqui é o pessoal que vai dormir. Bora, bora, bora. Já morreu. Bora. Aí, já tá todos eles lá embaixo. Já tá todos eles lá embaixo. Caiamo. Tá quem? Eu vou cair lá embaixo. É mesmo, tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Não, não tá todo mundo lá. Você tá aí em cima, Lucão? Certamente. Pô, mas era só pra você disfarçar, né? Falar que você tá aqui embaixo. Pois era. Não ficar preocupados. Tô aqui na manha. Vou aqui, ó, na rodela do minhão. Quem saiu do radar, foi? Quem saiu? Não, porque eles tão lá em cima. Ninguém, cara. Ninguém, não recebeu. Mas não saindo da OS aqui, mano. Aí, ó. Eita, o Luka tá falando entre eles. Trapela. Ah, os caras tá ali. Trapela aí. Os caras tá aqui. Sai, 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 sai. Vai correndo, vai correndo. Aí, peraí que a O.T. vai dar ali pau em ti agora, parceiro. Aí, ó. Baixe, 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 baixe. Levando, moleque maldito. Toma, toma. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Chegada da família. Aqui é a área 51. O que tá acontecendo ali, meu Deus do céu? Aqui é a área 51, parceiro. Aqui é a área 51, meu irmão. A área 51. Eu fico com medo de atirar e me matar. Você ia se matar. Ah, meu Deus do céu. Isso aí, isso aí. É só instalar isso aí. É só instalar, mano. É só instalar o foguete. É, instalar rapidinho. É um giga só. Aqui tá com 25. Não, é 25 que tem disponível no THD. 11 giga. 11 giga pra mim, Tava. É 11 gigas disponível no THD que fica lá. Ah, é 1 giga mesmo. É 1 giga. Ah, miséria. E morango, parceiro. O bagulho mudou. Morango é passato. Eita. Ah, e o tal de TJ se jogou com tudo aqui. Vai, vai. Isso aqui. Ah, era pra mim. Nossa, eu passei direto. Ah, não, passei direto, não. Ação. Aí, parei de atirar aqui, Lucão. Eita, aí, tá morreu o menino ali. Ah, é? Beleza, então. Mas não tô atirando, não. Não tô atirando também, não. Não, mas o Lucão tava atirando aí. Ai, socorro. Ae, ae, Lucão, ae, Lucão. Eu tô segurando pra você ir lá. Dá pra ficar? Dá, 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 dá. Dá, 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 dá. Dá, dá, dá. Consegui. Vai, TJ. Isso. Aí, olha. Plaga, pipoca. Joga um pra mim! Boa! O que que teria tido ter se matado? Acabou! Eu tava tentando sair do carro, mas a pessoa não saia assim. Nossa, onde? É isso aí, mas... É isso aí. Tchau, tchau!